Quem compra mais? Homem ou mulher? Eu acredito que este vídeo vai dar alguma treta. Em 1994, a psiquiatra Susan McAeroy, juntamente com a sua equipe, definiu o que é o TCC. Anderson, TCC é aquilo que as pessoas fazem na faculdade? Não, é o transtorno do comprar compulsivo. Será que você está desenvolvendo esse tal de TCC? Ou talvez, será que homem ou mulher que tem mais probabilidade de desenvolver o TCC? É sobre isso que eu quero falar com você neste conteúdo. Além disso, eu preparei um teste grátis para você fazer, compartilhar com a galera, com aquela pessoa que está mais próxima de você, os seus amigos, no grupo do WhatsApp, para saber se esse transtorno do comprar compulsivo está próximo de você. E vamos espantá-lo, ok? Então pega aí papel e caneta na mão, que está na hora de mais um conteúdo. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. O psiquiatra Susan, juntamente com sua equipe, percebeu que existem três principais fatores que dão este estralo para começar no desenvolvimento para a aquisição deste transtorno do comprar compulsivo. E aí, dentre eles, tem três principais pontos que eu quero conversar com você. O primeiro deles é a questão de uma pessoa ser impulsiva. E você deve conhecer alguém que tem este comportamento. Fazer compras sem sentido, você está saindo com um amigo, com uma amiga, com um cônjuge, e percebe que assim, do nada, ele ou ela chega lá e está fazendo alguma compra desse jeito. Você já parou para perceber que existem pessoas que agem dessa maneira? Além disso, você conhece alguém que gasta mais do que ganha, não consegue controlar o seu orçamento? Seguido disso, também, comprar coisas desnecessárias. Esses três pontos estão diretamente ligados quando o comportamento do consumidor, da pessoa, está de uma maneira compulsiva. Você conhece alguém assim? O segundo ponto dentro desta pesquisa, juntamente com a psiquiatra Susan e sua equipe, foi exatamente no tempo que as pessoas passam nas compras. Então, aqui, olha, é o tempo que as pessoas passam nas compras. Tem gente que vai fazer shopping terapia. Você conhece pessoas assim? Você sai com pessoas que, na hora que está no shopping, quer passar numa loja, numa segunda loja, numa terceira loja, para poder dar uma olhadinha, para poder comprar uma coisinha, e, às vezes, entra e sai com a sacola, não estava precisando daquilo, mas gostou. E o tempo que as pessoas passam comprando algo pode ser um sinal de que esta pessoa está desenvolvendo este TCC. Além disso, aqui, o que mais pesa, também, neste terceiro, são as compras em excesso. E aí, junta com toda a outra parte de cima, onde você tem compras em excesso. Às vezes, um sapato, ela compra cinco. Ou, às vezes, até mesmo para o homem, que vai comprar alguma coisa, um objeto, que, ao invés de comprar um, compra três, quatro, cinco. Então, não existe, pelo menos, eu não descobri uma pesquisa que prove que o homem gasta mais do que a mulher. Em minhas aulas, treinamentos, eu sempre faço essa pergunta, mas, até ontem, eu ainda não cheguei num consenso, ainda não encontrei uma pesquisa científica. Talvez, aqui, dentro deste vídeo, nós possamos, juntos, criar aqui um embate saudável para descobrir. Será que gasta mais, hein? Homem ou mulher? E, afinal de contas, como que esse TCC, ele pode ser identificado? Existem quatro pontos que eu vou te mostrar aqui, agora, e você pode começar a identificar deles. Eles, talvez, com você, ou naquelas pessoas que estão ao seu lado. O primeiro deles começa com um estopim. Imagine aqui como se fosse um estalo, né? Algo que motiva alguém a fazer algo. E, neste caso, é o algo, comprar alguma coisa para levar para casa. E isso pode ser quando a pessoa passa e vê promoções, quando ela está naquela situação, compre três e pague dois, você já deve ter visto várias dessas situações, e aí você não está precisando nem de um. E aí você vai lá e compra três. Mas por que você comprou isso? Porque estava na promoção. Deixa eu te contar um segredinho. Aqui em casa, logo que eu saí de um treinamento, há algum tempo atrás, vários desses testes, eu sempre faço e coloco os meus treinamentos pessoais e presenciais, e lá eu tinha uma aluna que falou assim, Ah, Anderson, eu tenho várias roupas que estão ainda com etiquetas lá em casa, porque eu comprei na promoção, mas mudou a estação. E aí eu falei assim, Ah, que isso? Lá em casa não tem isso. E aí eu corri, cheguei aqui em casa, né? Abri a primeira porta do guarda-roupa, a segunda. O guarda-roupa aqui em casa tem seis portas. Cinco é da minha esposa e uma é minha, não sei se é assim na sua casa, né? Abri a primeira, segunda, terceira, quarta. A hora que eu cheguei na quinta porta, acredite, tinha lá algumas blusas que estavam com etiquetas. Eu nunca tinha visto a minha esposa com aquela sobre. E eu fui questionar, fiquei muito brabo, eu cheguei assim, Amor, o que aconteceu? Que você tem lá uma blusa que está com etiqueta. Ah, estava na promoção, e aí eu comprei para poder guardar para outra estação. Mas olha, vai ficar parado um ano. E aí, será que ela vai usar depois? Vou até dar uma checada depois no meu próprio guarda-roupa aqui em casa para a gente ver isso. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com alguém que está na sua convivência? Então, fique bem atento, porque esse estopim, ele é seguido de um senso, um sentimento de merecimento. É tipo aquela coisa assim, eu trabalho tanto, eu mereço. Ou, às vezes, até mesmo para dar um presente a alguém, um filho. Não, eu fico tanto tempo fora de casa, então eu vou comprar algo para dar o meu filho, a minha esposa, alguma coisa assim. Então, esse sentimento de eu mereço, você tem que tomar muito cuidado com ele. Seguido, muitas das vezes também, de outros sentimentos de solidão, de depressão, de estresse, talvez de TPM. Então, todos esses sentimentos podem desencarregar neurotransmissores em você, que a cura pode, na sua percepção, inicialmente, pode ser comprar alguma coisa. Porque dentro do nosso cérebro, a região, a área que dá o prazer do sexo, do chocolate, do café, do vinho, toda essa região sensorial que traz o prazer, também é a região onde está a sensação de quando você compra algo. Então, isso para o seu cérebro, o seu subconsciente, você está comprando algo que é muito legal, te dá uma sensação gostosa. Imaginou quando passa o seu cartão de crédito, e aí, qual a sensação que você fica? Opa, de alívio, de felicidade, não é mesmo? Seguido depois, então, pelo D. Esse D é um descontrole. Depois de você vivenciar todos esses sentimentos, e estar comprando de uma maneira impulsiva, gastando muito tempo e comprando algo que você não precisa, você entra num descontrole. E esse descontrole é mais ou menos meter o pé na jaca. É quando a pessoa fala assim, ah, eu já gastei mesmo no cartão, já gastei mesmo no meu cheque, no meu cheque especial, qualquer coisa eu faço um empréstimo para o próximo mês, né? Eu divido o cartão, e aí você entra num descontrole, no qual, do outro lado, você está se compensando. Ah, mas pelo menos eu estou vestindo aquela roupa boa, gostosa, comendo alguma coisa gostosa, né? Passeando, ou pelo menos eu estou tomando a minha cerveja, algo parecido. Até que chega o momento do R. R de ressaca. Essa sua ressaca é seguida de algo chamado de culpa ou de vergonha. É quando você, por alguns minutos, por alguns frações e segundos de racionalidade, você olha para aí e fala assim, eu não precisava ter comprado tudo aquilo. Isso que eu tenho aqui é desnecessário. Mas, diante disso, de tantos outros estímulos que você teve para comprar, essa ressaca pode, talvez, não ser suficiente. E aí você entra no F. De fissura. É onde acontece a ansiedade, a depressão. É onde o ciclo volta a se repetir, e você volta a ter um novo estupim. Depois disso, um descontrole, uma ressaca e a fissura, novamente, completando o ciclo. Então, você precisa dar um basta nesse ciclo. Para você dar um basta nesse ciclo, a primeira coisa que você vai precisar fazer é identificar o seu estado emocional, a sua consciência e como que você se comporta diante das compras. E para te ajudar, o que eu fiz? Eu preparei um teste com base em um dos livros que eu estudei para poder compor este conteúdo com vocês. Foram vários, já são vários livros que eu estudo sobre neurociência, sobre psicologia, sobre finanças comportamentais, para que este conteúdo seja embasado e para que realmente você possa utilizar de uma maneira bem inteligente. Então, eu preparei para você um teste que tem várias perguntas e é muito simples esse teste. Tem apenas, você tem que apenas responder sim ou não. Vão ter algumas perguntas, eu coloquei eles numa planilha, basta você baixar a planilha no seu celular, no seu notebook, e você vai colocando sim ou não, sim ou não, e no final ele vai te dar uma resposta. Como está o seu TCC? Seu transtorno do comprar compulsivo. Se ele está amarelo, se ele está verde, se ele está vermelho, se é preciso você prestar atenção. E o que é mais legal, que você também pode compartilhar este conteúdo, este teste, esta planilha, com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. E o que você pode fazer? Deixar o seu like aqui neste vídeo, se você gostou. Coloque nos comentários se você conhece alguém que está passando por este desenvolvimento do TCC. E aí a gente vai colocar também várias dicas lá para você. Um forte abraço, do Anderson Gonçalves. Não esqueça de ver os próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau!